Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha para vocês hoje. Vocês podem ver aqui pessoal, aquelas bombinhas de encher pneu de bicicleta. O que acontece? Ela relaxou por dentro pessoal. Às vezes acontece muitas vezes com a bombinha sua de encher pneu de bicicleta. O que acontece? Aqui para vocês verem, vocês bombam ela aqui e ela não enche a câmera de ar, entendeu? E eu vou mostrar para vocês um macetinho fácil de vocês resolverem, entendeu? Não precisa jogar ela fora, tá? Inclusive pessoal, não deixe de se inscrever no canal não. É isso que fortalece o canal da gente, tá? Dá um trabalhinho em fazer um vídeo desse, viu pessoal? Vocês podem olhar aqui, a parafernalha que a gente usa. Mostra para eles aí, Giovana. Aí está vendo, a gente tem que usar isso tudo aqui pessoal. A claridade atrapalha, tem hora, entendeu? Aquelas plaquinhas lá, reflete. Então a gente tem que fazer alguma coisinha para o vídeo ficar bacaninha para vocês. Então dá essa moral e inscrever no canal, tá? Aí o que acontece? Vocês podem ver aqui pessoal, essa bombinha aqui no caso, dessa daqui, ela tem um parafuso aqui nessa parte preta aqui. Nós vamos tirar esse parafuso e vamos tirar essa parte de baixo aqui. O macete está aqui dentro. Aí nós vamos soltar esse parafuso aqui agora. E na sequência, nós vamos soltar essa partezinha preta aqui, que eu falei com vocês, tá? Só que é um pouquinho difícil para tirar ela pessoal, mas nós vamos colocar a chave de fenda nessa sequência aqui, ó. E dar uma torcida nela aqui para soltar, tá? Aí vocês podem ver aqui pessoal, é... Eu soltei, eu fui fazendo assim com a chave de fenda, demorou um pouquinho, tá pessoal? Por isso que eu já mostrei ela solta, tá? Você pode ver que até ela dá tipo uma ranhura aqui, danifica um pouquinho essa parte aqui, mas não tem nada a ver. Na sequência, a gente tira, tá vendo? É isso aqui, ó. A parte de dentro da bombinha é isso aqui, ó. Ela tem essa borrachinha aqui, ó. Um diafragmazinha. É ele que faz o arzinho, tá pessoal? Ele que empurra o ar para encher a câmara de ar. Aí o que acontece? Nesse caso aqui pessoal, eu vou soltar esse parafuso aqui, ó. E vou mostrar para vocês um macetinho. Aí. O que acontece? Eu vou soltar com alicate mesmo, pessoal. Aqui, ó. Porque às vezes vocês não tem a chavinha aqui, ó. Ah, Moisés, eu não tenho a chavinha não, mas o alicate dá, viu pessoal? Aqui, ó. Vocês tiram essa porquinha aqui, ó. Tá mostrando de perto aí, Giovana? Aqui, ó. E na sequência aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela tem uma arruelinha ali, naquela parte ali. Tá vendo para ver, Giovana? Tira aquela arruela ali, ó. E faz isso aqui, pessoal. Inverte a borrachinha. Tá vendo aqui, ó. Vira ela do lado ao contrário. Olha lá para vocês verem. Como é que ela está até mais aberta um pouquinho. Aí vocês voltam com a arruelinha aqui, ó. E na sequência, olha lá. Coloca ali. É uma coisa simples, pessoal. Para vocês não precisarem comprar outra bomba ali no caso aí, né? Umas bombinhas boas. Aí está na parte de um... Esses dias eu vi lá mais ou menos... Uma mais ou menos 60 reais. Então, quer dizer. É só vocês fazerem isso aqui, ó. Aperta aqui, ó. E na sequência aqui, ó. Ó. Coloca aqui, ó. Tiver um pouquinho ressecado, pessoal. Pode pôr um pouquinho de anticorrosivo. Um pouquinho de óleo. Não tem nada a ver, não. E na sequência, fecha lá. Tá vendo aqui, ó. Empurra aqui assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Fechei no caso. É só colocar o parafuso aqui. Mas eu não vou colocar não. Só para vocês verem. Senão vocês vão falar. Está enrolando o vídeo, né, Moisés? Olha lá. Olha lá para vocês verem. Como é que já pegou pressão. Olha para vocês verem como é que enche rapidinho agora, ó. E não estava antes, pessoal. Ela estava patinando. Olha lá. Olha só para vocês verem. Olha lá para vocês verem. Tá vendo? Mostra aí, Giovana. Aí, ó. Então, o que dizer, pessoal? É uma coisa simples de fazer. Tá vendo? É só vocês inverter o diafragma. Entendeu? Resolve seus problemas, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.